Bruna trabalha 4 horas por dia, de segunda a sexta. Ela recebe um salário mínimo mensal. O trabalho, ela é responsável por digitalizar, arquivar e entregar documentos. Nesse contexto, Bruna aprende a lidar com os colegas de forma profissional. É um mundo cheio de novidades para quem tem apenas 17 anos e que tem que administrar tudo isso com as tarefas do colégio. Bruna só está hoje no mercado de trabalho porque participa do programa Jovem Aprendiz, onde o jovem aprende uma profissão sem deixar de estudar. É uma forma de estímulo à aprendizagem. E essa iniciativa está presente no Estatuto da Criança e do Adolescente que proíbe trabalho a quem tem menos de 14 anos de idade. Bruna, você gosta do que você faz aqui? Gosto sim. Aqui o pessoal é bem legal, trata a gente super bem. E é super bom. A gente aprende muitas coisas, né? A gente conhece muitas pessoas, aprende a lidar com elas, com diferentes pessoas, né? E eu gosto muito de estar aqui. Adoro trabalhar aqui. Nossa outra personagem é a Wanda. Ela é viúva e o trabalho de diarista não garante aos quatro filhos uma renda fixa. Mesmo assim, Wanda evita que os pequenos trabalhem na rua para complementar a renda da casa. A alternativa? Há mais de cinco anos ela participa do PET, o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil que retira crianças e adolescentes de 7 a 14 anos do trabalho considerado perigoso e insalubre. O benefício que ela recebe é de R$ 35,00 por criança. A contrapartida? Fazer com que os filhos estudem irregularmente e sem nota baixa. Com certeza, se ele estiver direitinho indo para o colégio, tem que obedecer também lá, né? Tem que ir direitinho. Eu acho uma maravilha, muito importante. Nós temos recursos suficientes para incluir todas as crianças que estejam no trabalho infantil ainda, nas ações socioeducativas, nos programas e projetos que protegem, que acolhem, que orientem as crianças. Basta que cada município faça a identificação dessa criança, insira essa criança, a família no cadastro único dos programas sociais, imediatamente a família passa a receber a transferência de renda, como também a criança é inserida em ações socioeducativas.